Olá, hoje nós vamos ver integrais duplas sobre regiões genéricas. Regiões genéricas quero dizer que não é somente retângulo nos quais você pode aplicar o teorema de Fubini. Mas nós vamos ver que o cálculo sobre regiões genéricas cai dentro do caso de Fubini como um truque que nós vamos mostrar. A ideia é a seguinte, eu quero calcular a integral dupla sobre uma região como essa aqui que está em vermelho. Veja aí, como eu não tenho uma fórmula como integrais iteradas para calcular em cima de uma região assim que não é um retângulo, o que eu faço? É só integrar em retângulos. Então a ideia é a seguinte, como é que eu faço para essa integral sobre essa região não retangular para ser calculada como o teorema de Fubini, ou seja, usando integrais iteradas. A ideia é mostrar o seguinte, define uma função f de x, y, f grande e tal, que ela coincide com a f pequena nesse domínio d aqui dessa região, nessa região d, que está contida dentro do retângulo ab e cd. E define ela como sendo zero fora da região d. Então veja, ela é zero aqui, zero aqui, zero nessas pontas e aqui a função f grande coincide com a f pequena. Esse que é o truque. Então você define essa integral sobre d da f pequena como sendo a integral f de x, y, grande agora, mas definida sobre o retângulo. Então você fala assim, mas pode ter descontinuidade aqui na borda, essa função pode ser constante, por exemplo, igual a 1 aqui, zero aqui, mas não tem problema, o teorema de Fubini vale para funções desse tipo também, ou seja, que tem pequenas descontinuidades em cima de linhas ou em pontos. Então a observação, a contribuição para a integral só vem da região r e de d. Fora disso não, estamos calculando em cima de um retângulo. Se f de x, y, mas a contribuição efetiva da integral só vem de d, porque fora de d ela é zero. Então a contribuição com pequenos retângulos, se você pensar na contribuição de rima de retângulos nessa região fora de d, a contribuição é zero. Então a outra coisa, se f de x, y for maior ou igual que zero, então a integral fornece o volume entre a região e a superfície descrita por f. Ou seja, se eu tenho uma superfície aqui em cima, definida em cima dessa região, essa integral, se essa função for positiva ou não negativa, ela vai dar o volume entre o plano e a superfície que está em cima da região. Agora, como é que a gente faz para calcular efetivamente sobre regiões, isso aqui são as regiões do plano, integrais duplas sobre essa região. Então a ideia é o seguinte, eu tenho maneiras de olhar a minha região de maneira que o cálculo possa sair utilizando as integrais iteradas. E a ideia é o seguinte, tem dois tipos de região. A região do tipo 1, que é uma região onde você tem uma função embaixo e uma função em cima. Então veja, eu sei que tem uma função embaixo e uma função em cima, porque se eu fizer uma linha vertical aqui, eu vou cortar essas funções em um único ponto na azul e um único ponto na vermelha, que é o caso dessas funções aqui, y igual a raiz de x e y igual a x3. Então a região é do tipo 1, se ela tiver uma função embaixo e uma função em cima. Observe que isso não vale se eu pegar um ponto em y aqui, ela vai cortar a linha vermelha em dois pontos. Então como função de y, aqui é função de x, mas como se eu quisesse trocar x como função de y, eu teria que tomar cuidado, porque nessa região aqui, essa função vermelha aqui, g1 de x, ela não é função. Quer dizer, esse gráfico aqui não é o gráfico de uma função. Então a região do tipo 1 é quando você tem uma função embaixo e uma função em cima. Ou seja, uma função de x embaixo e uma função de y em cima. Claramente a região de tipo 2, que nós vamos ver, é exatamente o oposto desse. Você tem uma função x, função de y embaixo e uma outra função x, função de y em cima. Mas vamos ver. Então a região do tipo 1, se f de x é contínua nessa região, ou seja, o y está entre o g1 de x e g2 de x, quer dizer, todos os y da região estão nessa região, isso aqui que é, todos os y estão aqui. Então a integral da função sobre a região d, domínio d, é igual à integral da f de x, y integrada primeiro em y, por quê? Para você obter, quando você fizer essa integral, uma função que só depende de x, porque aqui os extremos é g1 de x e g2 de x, e portanto você vai ficar só com uma função de x aqui e integra em x, depois, na segunda parte. Então você integra em y de g1 até g2 e depois integra de a até b. Então, voltando aqui, você integra daqui até aqui, tá certo? E depois integra desde o domínio, desde a até b, desculpa, de a até b. Ou seja, você pega cada contribuição dessa região aí. Muito bem. Por exemplo, vou pegar essa x2y da, essa integral aqui. Então veja bem, o y está entre x3 e raiz de x. Então é essa região aqui. Então a integral de x2y, primeiro você faz a integral em y, se você faz a integral em y, x2 é constante, então ele sai aqui para fora, que fica essa integral em y. Agora, ydy calculado em x3 e raiz de x, dá x2 menos x6 sobre 2. Porque a integral de y é y2 sobre 2. Portanto, essa integral fica a integral de uma variável só agora, x2, que está aqui, vezes o resultado dessa integral, que está aqui. Isso aqui é uma integral simples, polinomial, o resultado é 3 sobre 56. Muito bem. Então uma das aplicações para esse tipo de cálculo é calcular a área de uma região limitada no R2. Então como é que é feito isso? A ideia é que você considera a região e pensa nessa região como se tivesse um cilindro cuja área é essa região embaixo e altura 1. Ora, volume é igual a base vezes altura. Então se você multiplicar a área da base vezes a altura, num cilindro, né? Então vai dar, o volume vai coincidir com a área, porque a altura é igual a 1. Então numericamente a ideia é que eu calculo a área calculando a integral dupla, cuja interpretação nós sabemos é o volume, né? Para uma função positiva, é o volume entre o plano x, y e a função que está em cima. Está certo? Se ela for positiva. Então a ideia, vamos mostrar num exemplo, eu vou pegar essa região aqui, esse domínio aqui, d entre x3 e raiz de x, né? E vou calcular a área, né? Então como é que faz? A ideia é, a área integral dupla, né? Por Fubini, vai desde x3 até raiz de x, integral primeiro em dy, né? Em y. E essa integral é facilmente calculável, dá y entre x3 e raiz de x, que dá raiz de x menos x3. Bom, esse resultado aqui, eu substituo na integral de 0 até 1, eu caio numa integral simples, né? De uma variável, né? Integral comum. Isso é facilmente integrável e o resultado é 5 sobre 12. Então essa é uma maneira de calcular a área de uma região no plano facilmente, né? Se for uma região limitada. Outro exemplo, vamos pegar, calcular a área desse círculo aqui, de raio R. Bom, primeiro, temos que saber se essa região está dentro se ela é uma região do tipo 1. Ela é porque essa região aqui pode ser pensada como entre as funções menos R2 menos x2, né? Eu tiro y aqui, tem duas funções que eu posso tirar daqui dessa relação implícita. y igual a R2 menos x2 e menos R2 menos x2. Então, a minha integral vai daqui até aqui, certo? Então, aqui tem uma função embaixo e tem outra função em cima, que são essas duas funções aqui. Então, pelo que o nosso esquema lá de cálculo de integral dupla em regiões genéricas, nesse caso do tipo 1, o y está entre essas duas funções. Então, essa integral da área vai ser igual a essa integral em dy e depois o resultado eu integro em x. O resultado em dy dá y calculado nesses dois extremos aqui, que dá 2R2 menos x2. Eu pego isso, substituo aqui e obtenho essa integral. Certo? Agora, essa integral é uma integral de dimensão 1, né? Uma integral de uma variável. Para fazer, resolver essa integral, eu utilizo uma transformação de coordenadas do tipo x igual a r cosseno θ. Então, o diferencial dx vai ser menos r seno θ dθ. Lembra que r é constante aqui. Você veja que quando x é igual a menos r, o θ é igual a π, né? Se θ é igual a π aqui, daqui dá menos r. Corresponde. E quando x é igual a r, é quando o θ é igual a zero, que aqui dá 1. Está certo? Então, essa integral aqui, essa integral na variável θ seria a integral de π até zero de r2 menos o x², que é r2 cosseno quadrado, vezes a diferencial aqui. Certo? Então, isso aqui pode, esse r² sai um r aqui, com esse r aqui vai ficar r², o menos 2, esse menos sai aqui. Isso aqui, 1 menos cosseno quadrado é módulo de seno de θ. Mas, como a função seno aqui está entre zero e π, seno é positivo, então, módulo de seno é igual a seno. Então, isso aqui fica seno quadrado. aqui fica 2r², integral, essa integral você pode achar facilmente em uma tabela de integrais, θ sobre 2 menos seno 2t de zero a π. Isso aqui dá zero e a contribuição só vem desse θ que está aqui. Então, dá 2r² π sobre 2. Então, dá πr², como tinha que acontecer. Isso aqui é exatamente a área do círculo. Agora, o que é a região tipo 2? A região tipo 2 é exatamente o oposto. A x é função de y e você, x como função de y tem uma função de y, h1 de y embaixo e tem uma outra h2 de y em cima. Então, você vai integrar aqui, x vai ser integrado desde h1 até h2 de y. h1 de y até h2 de y. E depois, o y integra de c até d. Certo? Coincidentemente, e eu quis mostrar isso, essa região aqui, ela não somente é de tipo 1, mas ela também é de tipo 2. Quer dizer, existem regiões que podem ser de ambos os tipos. E aí, você pode calcular do jeito que você achar melhor o que ficar mais fácil. Algumas regiões são só do tipo x e outras só do tipo y. Por exemplo, essa aqui é só do tipo 2. Porque em x aqui, se você pegar uma vertical aqui, você vai furar essa função em dois pontos. Então, ela não é função. Como função de x. Ela é função de y, mas não de x. Então, essa função, coincidentemente, essa região, desculpe, é uma região do tipo 2 também. Se você fizer aqui uma horizontal, ela vai furar essa região nessa função aqui e um ponto e nesse outro ponto na outra função. o teorema, de novo, para a região do tipo 2, é que se você tiver uma região desse tipo, o x entre h1 e h2 de y e o y entre c e d, essa integral dupla é a integral primeiro em x e o resultado que dá em y você integra em y. Então, vamos fazer um exemplo de uma região desse tipo, onde o h1 é o y, h1 de y, y2, x, aqui, tem que inverter o que está escrito aqui, x é igual a y quadrado e aqui x é igual a raiz cúbica de y. É isso que vai dar essas funções h1 de y e h2 de y. Então, x vai desde essa função até essa daqui. Está certo? Então, de novo, o y vai de 0 a 1, x entre y2 e raiz cúbica de y. Vamos fazer essa integral primeiro em x, cujo resultado vai dar uma função de y e eu integro em y e obtenho a área que eu queria. Então, essa integral aqui é simples da raiz cúbica de y menos y2. Fica em y agora. É também simples essa integral em y e aí você tira 5 sobre 12. O que comprova o resultado anterior que nós calculamos essa mesma integral, essa integral da área como sendo uma região do tipo 1. Exatamente 5,12. Então, está tudo certo. Um outro exemplo interessante é você calcular isso aqui é uma região onde você tem um semicírculo que em vez de ser centrado no 0, no 0,0 em relação a y. Então, ele está na parte superior do lado direito do semiplano cartesiano. Então, aqui, o x varia de 0 até 1 menos y2. Eu quero integrar essa função. Então, o que eu faço? Eu quero integrar primeiro em x e depois em y. Então, o que eu faço? Porque o x está entre essas duas funções, função 0 e aquela função lá que é um semicírculo. Então, de novo, quando eu integro em x, o y é constante, então, o y² sai aqui, isso aqui fica uma função só de x, calculado nesses extremos, isso aqui é x2 sobre 2, calculado nesses extremos dá essa função aqui, y2 vezes 1 menos y2 2 sobre 2. Essa função também é um polinômio, grau 4, fácil de calcular, dá 2 sobre 15. Finalmente, eu quero falar algo que já foi mencionado anteriormente sobre as propriedades integrais duplas que nós muitas vezes utilizamos aqui com uma certa, sem se preocupar muito com a possibilidade ou não de fazer isso, mas quais são as propriedades que facilitam os cálculos de integrais duplas? Primeiro, a integral da soma é a soma das integrais, isso aí é igualzinho o que acontece em integrais de dimensão 1 de uma variável. Integral de uma constante vezes uma função, uma constante sai para fora, igualzinho a outra. Se uma função f é maior que g, então a integral de f é maior que a integral de g, integral dupla. Então, tudo isso aqui que era válido para a função de uma variável também vale para funções de duas variáveis. Aqui tem algo interessante que se você tiver um domínio ou uma região que é a união de duas, onde elas estão sendo divididas apenas por uma linha, pode ser uma linha qualquer, mas você tem uma reunião que é a união de dois domínios e a interseção deles é só uma fronteira, uma fronteira é uma linha, aqui no caso. Então, a integral sobre d é igual a integral sobre d1 mais a integral sobre d2. Ou seja, eu posso, se você pensar em área, por exemplo, se f de x y fosse igual a 1, você está dizendo que a área total de d é igual à área de d1 mais a área de d2, como tem que acontecer. Se f de x y for igual a 1. Caso contrário, o geral é esse aqui. A integral sobre a função 1 é igual à área, como nós já vimos. E, finalmente, uma coisa importante é que se f de x y está localizada entre dois planos, um plano m aqui e um plano m aqui, está entre dois valores, a f de x y, então a integral está entre m vezes a área da região, m pequeno e m grande vezes a área. Então, esses são dois limites que acontecem que também é uma generalização. se você olhar bem, é uma das propriedades que é herdada das integrais de uma variável também. Então, com isso, nós terminamos essa parte de cálculo de integrais duplas sobre regiões genéricas. Muito obrigado. E aí E aí E aí